Chamas da Vingança, filme de terror e ficção científica dirigido por Keith Thomas e baseado no livro de Stephen King. Na história nós acompanhamos uma família que há anos tenta proteger sua filha que tem um misterioso poder. Ela consegue incendiar coisas com a força da mente. Sem ainda conseguir dominar esse poder, ela embarca numa fuga com seu pai, que também tem poderes paranormais, para fugir das garras dos cientistas responsáveis pela experiência que os deram esses poderes e que agora querem capturá-los para estudo. Os livros de Stephen King deram adaptações para o cinema de filmes de todo tipo, de filmes muito ruins até obras-primas do cinema que são lembradas até hoje. E essa aqui com certeza é uma das suas histórias mais diferentes do que a gente está acostumado a ver do autor, que é tão conhecido pelo terror. O filme é uma adaptação do livro A Incendiária, do Stephen King, que inclusive não é a primeira vez que ele ganha uma adaptação para os cinemas, já que esse filme aqui também é um remake do Chamas da Vingança de 1974, um filme que não era lá essas coisas, é um filme bem fraco. A gente tem a Drew Barrymore ainda criancinha, logo depois de ter feito o ET, e dá para assistir pela curiosidade se você nunca tiver visto. Nessa nova versão, a gente tem o Keith Thomas na direção, esse é o seu segundo longa-metragem da carreira, onde anteriormente ele dirigiu o Terror de Virgil de 2015, que foi um filme que teve até uma recepção boa pela crítica. Uma das coisas que me chamou a atenção foi que quem interpreta o pai da garota aqui é o Zac Efron. Um pouco disso é porque eu cresci assistindo High School Musical, e outra parte é porque eu achei curioso ver ele num gênero mais diferente, que é o terror. Se é que dá para chamar esse filme de terror, já que ele está mais para uma ficção científica. É muito difícil, inclusive, entender o que Chamas da Vingança quer ser. A gente começa com uma trama que é até bem introduzida, onde a gente vê ali aquela família sendo perseguida pelos cientistas. Essa história toda, ela vem inspirada aí de uma experiência que existiu realmente ali nos anos 70, 60, não me lembro muito bem, que foram umas experiências que o governo americano fez com o LSD em soldados, né, durante a guerra do Vietnã, para ver se, sei lá, os soldados iam ter algum superpoder maluco e, enfim. Eu contei melhor sobre essa história no meu vídeo que eu fiz lá sobre um estranho nuninho, se vocês quiserem ver o link vai estar aí embaixo. Depois dos minutos iniciais do filme, a gente vai para uma espécie de road movie, né, que são aqueles filmes de estrada. Então, os dois, o pai e a filha, eles estão meio perdidos, sem saber para onde ir. E acho que isso é uma alegoria que representa muito bem o sentimento que eu tive com o roteiro do filme, que é uma história que não sabe para onde quer ir. Talvez seja um problema da própria história original, que eu particularmente não li. Se alguém já tiver lido e puder deixar aí nos comentários para tirar minha dúvida, eu agradeço. Mas desde o filme original, a gente sente que essa é uma história que tem dificuldade de entender aonde quer chegar e aonde estão os seus pontos de interesse. Comparando com o filme original, esse aqui se empenha bem menos em desenvolver seus personagens e olha que isso o filme original já fazia pouco. Então, o que sobra aqui para a gente é um filme que aparenta ter sido feito de forma apressada. Foi essa a sensação que eu tive com esse novo Chamas da Vingança. Tem muitas cenas no filme que deixam isso bem claro, porque elas são muito, mas muito mal dirigidas. A gente até consegue entender a intenção de algumas delas, os efeitos que elas queriam causar. Mas na prática, a execução é tão remendada e é tão nítido isso que fica difícil embarcar na jornada do filme. Isso é mais perceptível principalmente nas cenas que tem mais ação. O que é colocado em tela ali para a gente, às vezes, dificulta entender aonde está o quê. Como, por exemplo, tem uma cena que a garota foge da casa do caminhoneiro lá que deu ajuda para eles na estrada. Ou também em outra cena que a garota fica na floresta treinando seus poderes e que dá para entender que a intenção do filme era criar uma passagem de tempo ali da garota se dedicando e se esforçando para aprender a mexer com os poderes. Mas é algo que fica só na intenção mesmo. Tudo no filme soa muito assim. Parece que as intenções do roteiro não conseguiram ser passadas para a tela. O que faz a gente não conseguir se envolver com nada do filme. Às vezes por conta de cenas mal conduzidas, como eu falei. Ou de diálogos que são extremamente cafonas em momentos chaves do filme. Que nem o filme de 84 se deu ao luxo de fazer a mesma cafonice. Fora o final, que tem uma das sequências mais ridículas que eu assisti esse ano. Nada tem intensidade aqui. A gente vai sendo empurrado para uma sucessão de acontecimentos que poucos se importam em criar algo envolvente ou eficiente tecnicamente para embarcar a gente no filme como espectador. E olha que a premissa dele é muito simples. É mais simples até do que o filme original de 84. Isso até é um mérito dele, mas não bastou para conseguirem fazer algo no mínimo divertido aqui. Ele tem só uma hora e meia e conseguiu me deixar com um tédio enorme até o final. Esse é um filme que é um ótimo exemplo de como Hollywood está carente de novas histórias atualmente. Está tão carente que decidiram refazer uma história que já não tinha dado tão certo assim. Mas nem quiseram se esforçar para melhorar isso. Eu não sei se foi falta de envolvimento das pessoas com o projeto. Se ele era algo que alguém queria realmente fazer ou que foi feito só pensando no dinheiro para preencher alguma lacuna de lançamento durante o ano. Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza é que não vale a pena gastar o seu tempo com esse filme. E olha que isso é uma coisa que eu odeio dizer porque eu acho que todo filme merece uma chance. Nem que seja por curiosidade. Mas esse aqui, infelizmente, não dá para defender nem a fim de entretenimento. Então, por tudo isso, eu dou para Chamas da Vingança uma nota 1. Um dos piores filmes que eu vi esse ano. Então é isso. Se você for assistir ou se você já assistiu Chamas da Vingança, comenta aqui o que você achou do filme. Eu sou o Caio de Aquino. Esse é o Sossão Comentada. Tem críticas de filme aqui toda semana. Se você quiser, se inscreve aí. Ativa as notificações para ser avisado quando tiver vídeos novos. E manda o canal para os seus amigos porque isso ajuda muito o canal a crescer. E é isso. E é isso.